Decisão do presidente do Tribunal Federal da Primeira Região, Mário César Ribeiro, libera o concurso da Câmara dos Deputados que estava suspenso a pedido do Ministério Público Federal. O concurso estava parado por uma liminar da Justiça Federal de Roraima. A suspensão a pedido do Ministério Público Federal foi porque as provas só seriam realizadas em Brasília. A União recorreu ao TRF1, afirmando que a paralisação do concurso traz grave prejuízo ao Poder Legislativo, já que o concurso seria para repor cerca de 40% do quadro de servidores da Casa. A Advocacia-Geral da União informou que se as provas fossem realizadas em todo o país, os gastos seriam de quase 3 milhões de reais. A lei não obriga a realização de provas de concurso público em todas as capitais do país, Por isso, o presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Mário César Ribeiro, considerou que a administração pública pode escolher o local que for mais conveniente para ela para realizar as provas do concurso e deve analisar os custos de uma possível aplicação em nível nacional. Outra justificativa para a realização do concurso em Brasília é que a sede da Câmara dos Deputados está localizada na capital federal e a Casa não tem postos de trabalho em outros estados. As provas para os cargos de analista e técnico legislativo que estavam marcadas para o dia 30 deste mês foram adiadas. A nova data deve ser divulgada no Diário Oficial da União e no site do SESP, organizador do concurso.